Muito boa noite para você que está conectado aí ao Fórum 360 Live, nós estamos começando nessa segunda-feira mais um bate-papo especial e você que é fã de basquete seja bem-vindo porque a gente vai conversar a partir dessa, a partir de agora pela próxima hora, uma hora e 15 mais ou menos, sobre o cenário do basquete em tempos de pandemia, o que é que está acontecendo agora, o que é que pode acontecer no futuro do esporte e para isso o Fórum 360 Live está reunindo um time bem legal, para você que não me conhece, prazer, boa noite, eu sou Everaldo Marques, narrador dos canais Globo, acompanho a NBA já como narrador há 15 temporadas e vou ter o prazer aqui de conversar com feras do basquete que também são pessoas queridas, são amigos, então vai ser um papo bem descontraído, bem legal e a gente espera que você goste. Vamos começar com ela, ela que é medalhista olímpica, ela que é campeã mundial, ela que é a melhor contadora de piadas deste grupo, vamos ver se até o final a gente consegue fazer ela contar uma piada. Magic Paula, é sempre uma honra conversar com você, boa noite. Prazer em falar com vocês, meninos, falei que hoje você vai ter que jogar de pivô, né? Mas tudo isso, vai deixar o Anderson sozinho. É um prazer estar com vocês e muito bom, acho que a gente poder relembrar, poder se reencontrar nesse momento que todos nós estamos distantes. Como é que tem sido para você lidar com a pandemia nesse momento, Paula? O que você tem feito? Como é que você tem trabalhado a cabeça? Como é que você tem se divertido? Enfim, conta pra gente. Nossa, meu dia é muito cheio, assim, eu me isolei no meu sítio, né? Em Piracicaba, então tenho espaço, eu tenho piscina, eu faço ginástica. Então, eu acho que eu estou com melhor qualidade de vida do que se eu estivesse em São Paulo, onde eu moro, né? E eu acho que algumas reflexões também estão surgindo nesse momento de... já vinha, né, com esse propósito de qualidade de vida, de poder mudar minha vida radicalmente, assim, e pode ser que eu volte a morar em Piracicaba e fico entre Piracicaba e Bahia, e começar a preparar meu futuro, né? Que a gente tem visto que nosso futuro é hoje, né? Nosso futuro pode ser hoje, né? É isso aí. Estamos, então, conectados. Eu estou aqui em São Paulo, a Paula também está na capital paulista. Nós estamos no Rio de Janeiro, onde está o meu colega Marcelinho Machado, companheiro comentarista dos canais Globo de Basquete, me acompanhando nas transmissões da NBA, tricampeão dos Jogos Pan-Americanos, foi capitão da seleção brasileira durante muito tempo, maior ídolo da história do Flamengo, mais de 500 jogos aí com a camisa do rubro negro. É um prazer ter você também aqui, Marcelinho. Boa noite. Boa noite, Evê. Boa noite, Paula. Anderson, Raulzinho. Prazer estar falando aqui com vocês. A gente teve tão pouco tempo, né? Para se curtir trabalhando juntos. Acho que foram dois ou três jogos, no máximo. Foram duas semanas só. Pois é, que nós fizemos. Mas eu estou com o que a Paula falou. Acho que é um momento duro para todos nós. Mas a gente acaba repensando as coisas, né? Faz a gente, força a gente a repensar as coisas. E acho que a principal lição que fica é essa, que a gente tem que ver o dia de hoje. A gente nunca sabe o que vai acontecer. E aqui em casa também está uma correria, os meninos estão em aula. E a gente tenta acompanhar. Muito bem. Estamos em São Paulo com a Magic Paula. Estamos no Rio de Janeiro com o Marcelinho Machado. Agora nós vamos à Cleveland, onde o pai mais bobo das últimas cinco semanas está com a gente. o Anderson Varejão, que deu um tempo na carreira, só nesse semestre, para acompanhar aí o nascimento da Serene. E como é que foi nesse tempo? Vai voltar, Anderson. Vai voltar aí. Ele não deu o direito de dizer que não vai voltar, entendeu? Tem o direito. E enquanto todo mundo nessa pandemia, Anderson, às vezes fica meio para baixo, fica meio pensativo, talvez triste, porque ninguém gostaria de estar passando por aquilo que a gente está passando, você receber um presente à Serene, sua primeira filha, descobrindo aí o que é o amor condicional, incondicional, perdão, amor incondicional. Como é que tem sido... Acho que é um mix de emoções para você, né, Varejão? Boa noite. Boa noite, Evê. Boa noite, Paula, Raulzinho, Marcelinho. É um prazer de estar aqui com vocês. Cara, eu vou te falar, é uma sensação, como você falou, é um mix de emoções, é um amor tão grande, é uma coisa assim que é inexplicável. Acho que só a pessoa vivendo isso, passando por isso para entender. A gente estava até falando um pouco antes, você fica olhando assim para a criança, parado, a criança olhando as caras e bocas, os jeitos e tal, para ver se faz alguma coisa que você faz, é muito gostoso isso, é uma coisa sensacional. E, por outro lado, eu acho que isso está sendo uma coisa maravilhosa, está me ocupando bastante, eu, minha esposa e tudo, mas, por outro lado, acho que a preocupação com tudo existe. Meus pais são de idade, são do grupo de risco e não tem jeito de relaxar. Meus tios, minha família, amigos e tudo mais, a gente sempre fica com uma preocupação muito grande se vai acontecer alguma coisa, porque você não vê, é uma coisa que a gente fala, o vírus é invisível. E eu fico sempre ligando, conversando com meus pais e tal, porque eu acho que já se passaram aí, são dois meses, três meses, não sei, alguma coisa assim, e, infelizmente, as pessoas, com o passar do tempo, elas tendem a relaxar um pouco, eu acho que, porque nada vai acontecer, nada está acontecendo, as pessoas tendem a relaxar, eu acho que é aí que é o grande problema, é aí que vive o problema, é aí que as coisas podem acontecer, eu acho que uma dica que fica aí é que continuem fazendo da maneira certinha até que a gente tenha aí um caminho melhor, uma segurança melhor quanto a esse vírus, mas estou vivendo aqui um momento especial na minha vida com a minha filhota, que é a coisa mais gostosa do mundo. Muito legal. E também nos Estados Unidos está o Raulzinho, o Raul Neto, armador da seleção brasileira, jogador do Philadelphia 76ers, duas participações em Jogos Olímpicos, e que está agora em Utah, aguardando as orientações do pessoal do Philadelphia 76ers, porque alguns times da NBA estão voltando aos pouquinhos aos treinamentos, você está, nós aqui no Brasil, somos também um dos países mais afetados nesse momento pela pandemia, mas queria que você trouxesse também, Raulzinho, a visão aí de quem está nos Estados Unidos e prestes a voltar de alguma forma a praticar o esporte, e queria que você contasse como é que você está passando esse cenário, boa noite, obrigado por nos atender. Boa noite, Everaldo, Anderson, Marcelinho e Paula, é um prazer estar aqui falando com vocês, acho que nesse momento, acho que tão difícil para todo mundo, é sempre bom bater papo com pessoas que, principalmente no meu caso, o Varejão e o Marcelinho, a gente teve muito tempo de seleção junto, compartilhando o quarto com o Marcelinho, então é sempre legal bater um papo, a Paula, que foi o ídolo do basquete brasileiro por muito tempo, o Everaldo também, que já está no esporte há muito tempo, então é um prazer estar aqui, e eu estava até brincando com o Sami, antes, falando que acho que é o primeiro bate-papo que eu estou animado para fazer, com tanta gente boa, tanta gente legal de conversar, então é um prazer estar aqui com vocês, e aqui está, acho que igual o Varejão falou, o pessoal está começando a relaxar um pouco, os Estados Unidos estão começando a reabrir alguns lugares, então, aqui em Utah já tem restaurantes, que já estão, já está começando a abrir, academias, então às vezes eu fico até um pouco nervoso, quando eu saio de carro para ir no supermercado, para fazer coisas que eu tenho que fazer, que não tem como não fazer, e eu vejo gente no bar, conversando, e perto um do outro, com tanta gente junto, então eu fico um pouco nervoso, e vem aquela preocupação, de, pô, meu pai está no Brasil, minha mãe está no Brasil, eu tento falar com eles diariamente, porque acho que nesse momento, a gente dá valor a muitas coisas, que no dia a dia normal, a gente não vê, então é meu pai, minha mãe, meus irmãos, amigos, então está sendo bom para a gente repensar, e dar valor a muitas coisas, que normalmente a gente não, que passa desapercebido, no dia a dia, mas aqui eu estou na expectativa, de ver o que a NBA vai decidir, estou tentando me manter em forma, fazendo exercícios em casa, às vezes eu fecho o olho, começo a imaginar, meio que meditar, pensando que estou na quadra de basquete, para não ficar tão distante do basquete, porque você acaba perdendo, sei lá, o ritmo, principalmente, então as primeiras semanas foram um pouco difíceis, mas agora eu já estou começando a criar uma rotina, que está me mantendo um pouco mais saudável, mentalmente e fisicamente também. Legal, queria mandar um abraço aqui para uma garotada boa, que está acompanhando a gente, o pessoal da NBA Basketball School, a garotada lá da Caldense, Caldense, onde o Raulzinho começou, o pessoal do Instituto Passe de Mágica, da querida Paula, também está com a gente, o pessoal do Projeto M4 nas Escolas, que é um projeto conduzido pelo Marcelinho Machado, e o pessoal também do Instituto Anderson Varejão, todo mundo ligado nesse papo aqui, do Fórum 360. Raulzinho, você, como é que está, o que o pessoal do Filadélfia diz para você, que tipo de contato você teve com eles durante essa pandemia, como é que estão as coisas para esse retorno dos 76ers? Então, eles têm tentado manter o mais próximo possível dos jogadores, então recebo mensagem, acho que toda semana, de preparador físico, nutricionista, técnico, assistente, meio que tentando saber como que a gente está, o que a gente precisa, se a gente precisa de suplementação, se a gente precisa de, acho que todo o suporte possível nesse momento, eles estão ajudando a gente, e acho que é muito, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, até tive uma conversa agora, pouco hoje, com o Elton Brand, que é o general manager do nosso time, meio que atualizando, falando que nosso centro de treinamento pode reabrir daqui uma semana, numa semana e meia, mas que não tem obrigação nenhuma dos jogadores que não estão na cidade de ir treinar, porque ainda não tem nada certo que a liga vai voltar, não tem nada certo que a gente vai terminar essa temporada, são tudo, todas as notícias que estão saindo são especulações, então a mensagem deles é essa, eles tentam dar o suporte, fazer de tudo para que a gente fique saudável em casa, mas que ainda não tem nada certo para voltar à temporada, e mesmo reabrindo o centro de treinamento, não tem obrigação nenhuma dos atletas, porque eles estão preocupados com a saúde dos atletas, familiares e fãs. Se você encontrar uma forma de manter a sua atividade de alguma maneira, aí onde você está, eles não fazem questão nenhuma de que você vá para a Filadélfia, né? Exatamente, eu até tenho aqui a oportunidade de ir em uma, aqui em Salt Lake City, tem muitas igrejas mormons, né? Então eu tenho acesso a uma quadra numa igreja que eu pego a chave com um tio da minha namorada que ele é, acho que bispo, né? Alguma coisa da igreja, e aí eu pego a chave com ele, vou na igreja, eu sozinho, bato minha bola e tal, devolvo a chave, então assim, não tem contato com ninguém, então ele até falou comigo, falou, se você tem esse acesso aí, eu prefiro que você nem volte, prefiro que você fique aí, porque para voltar eu teria que pegar avião, passar para o aeroporto, então teria o risco de eu estar em contato com alguém com vírus e aí ter que voltar para a Filadélfia e ter contato com técnicos, com outras pessoas, então se eu tivesse acesso aqui, ele me aconselha nem a voltar, né? Se não tiver certeza da temporada, voltar. E todas as igrejas aqui tivessem uma quadra, hein? Então, impressionante, né? É o que o meu pai fica mais assim, de boca aberta, né? As quadras das igrejas aqui às vezes são melhores que as quadras que eu jogava basquete com 15, 16 anos. É impressionante a estrutura aqui. Quando a gente fala do início de carreira dos jogadores, jogando no playground, jogando na rua, as pessoas que não conhecem os Estados Unidos não sabem o quanto de quadras de basquete a gente tem por aí, né, Varejão? Você que vive aí, vive aí também tanto tempo, e eu queria que você falasse do contato que você tem com os jogadores ex-companheiros, jogadores que estão na atividade na NBA também do seu lado aí, não só do Cleveland, mas de outras equipes também, você que passou pelo Golden State, enfim, o que você tem ouvido dessas pessoas? É a mesma coisa, né? Basicamente, é a mesma coisa que o Raulzinho falou, né? Está todo mundo procurando uma maneira de se manter em forma, de estar bem para quando a temporada voltar, né? Se é que vai voltar. A gente não sabe agora, nesse momento, não tem certeza de nada. Tem gente que está treinando em casa, tem gente que tem academia em casa, tem gente que não tem, tem gente que pega a chave da igreja com o pai. Tem moral com o bispo. Tem gente que tem moral com o bispo. Tem gente que, sei lá, vai na casa do amigo, que confia, que está fazendo a quarentena também, que não tem problema nenhum. E, assim, uma coisa que eu estava pensando muito também foi, tipo assim, cara, eu nunca quis ter academia em casa, nunca quis ter nada, bicicleta, aparelho nenhum. E agora está fazendo uma falta danada, porque você quer treinar e não pode, né? Se tivesse pelo menos ali uma, por mais que uma bicicleta, eu arrumei, mas, tipo assim, sei lá, um pezinho, alguma coisa, algo a mais para você poder fazer alguma coisa e se sentir bem, né? Então, eu acho que é uma coisa que eu provavelmente tenho que pensar aí mais para o futuro, mas é o que você falou, acho que tem até alguma coisa aí, o Marcelinho, que eu acho que está mais por dentro, pode falar, que o Antetokounmpo falou que ele está em casa, ele não está treinando assim em lugar nenhum, porque ele não tem quadro em casa, ele não tem, não sei, academia e tal, mas eu acho que é aquela coisa, Viraldo, nesse momento, todo mundo se virando da maneira que pode, sem perder o foco, porque sabe que a qualquer momento, por mais que a NBA provavelmente vai dar, sei lá, um mês, 20 dias, o que for, para os caras voltarem a treinar, não só a NBA, acho que todas as competições que ainda existem a chance de voltar, eles vão dar um tempo para os caras, mas ninguém quer chegar para usar somente aquele tempo para entrar em forma ou estar bem, está todo mundo buscando uma maneira de estar bem, uma coisa que é muito difícil, está vendo, o Raulzinho está treinando sozinho, é muito difícil, é o ritmo, porque o ritmo você perde, não tem jeito, você não está fazendo contato, você não tem outra pessoa ali para você também olhar e meio que tirar por base, será que eu estou bem mesmo fazendo isso aqui, estou cansando muito, não estou, então você não tem o cara, eu estou falando isso voltando um pouco até por experiência própria, na época que eu fiquei, antes de ir para o Flamengo, eu fiquei um ano e, quase um ano, acho que foram 10, 11 meses sem jogar, eu fiquei treinando sozinho, meio que juntando os gatos pingados para jogar um 3 contra 3, 2 contra 2, o que fosse, mas tipo assim, aí fiz dois jogos com a seleção brasileira, se não me engano, foi em novembro, e aí fui para o Flamengo em janeiro, acho que foi isso, Marcelinho, em janeiro, foi isso, foi isso mesmo. Então, é muito difícil, cara, e outra coisa, para mim, que já estava assim, com 30 e alguma coisa, foi mais difícil ainda, porque quanto mais velho, mais difícil é para você voltar, entrar em forma, entender as dores, aquilo, aquilo outro e tal, se readaptar ao dia a dia, de treinar, de bater bola e tudo mais, o Raulzinho talvez seja mais tranquilo ainda, porque ele ainda está novo. Eu ainda não sou moleque de 22 anos que eu estava na seleção, já estou com 28, amanhã na verdade, faço 28. Olha, que complicado. Esqueci o aniversário do filho, está vendo, Varejão? Esqueci o aniversário do filho, tinha brincadeira na seleção, porque ele era meu filho, entendeu, é verdade? Por isso que eu falei. Então, ele já está te dando um aviso, um spoiler, para amanhã você não esquecer, entendeu? Então, não é só parabéns, não, pode mandar um presente também, que eu aceito. Tá certo? Agora, eu queria ouvir a experiência do Marcelinho e da Paula, que já pararam com o basquete, para pegar um outro aspecto disso que está acontecendo com os jogadores hoje. Porque o Varejão falou, o Varejão mencionou a história de duas semanas, está para o cara voltar em forma. Você está falando disso fisicamente, mas e mentalmente? Como é que isso funciona? Como é que acaba? O jogador pode ter medo de voltar? Antes de ouvir o Marcelinho, eu queria perguntar para o Marcelinho, Raulzinho, você está com medo de voltar a jogar? Para falar a verdade, estou. E é o que, assim, o que o Varejão falou é muito real, sabe? Eu não tenho direção, eu não sei o que é que o armador que vai estar disputando posição comigo está fazendo. Eu fico, então, assim, na minha cabeça, será que eu vou voltar, eu vou estar fora de forma, o cara está treinando em algum lugar e vai me matar no treino? Ou então, putz, eu estou fora de forma, eu já tive lesões no passado e tal, será que eu vou voltar? Desde os 16 anos, eu nunca fiquei mais de duas semanas sem pegar na bola de basquete, eu já estou há dois meses, praticamente, sem ter treino, sem jogar um 2 contra 2, um 3 contra 3. Então, sinto um pouco desse medo, sim, então, é difícil, fica essa dúvida na nossa cabeça. para falar a verdade, Viral, foi mal, Marcelinho, só para finalizar isso aí, você sempre tem aquela sensação de que o cara parece que está fazendo algo a mais que eu, sabe? Será que aquele cara está treinando mais que eu? Será que ele está tendo acesso a coisas melhores que eu? E a internet engana muitas vezes também, essas pessoas que ficam postando aí, você fica assim, pô, olha o treino que o cara está fazendo, cara, pô, eu não estou fazendo esse treino. Às vezes o cara fez esse treino um dia lá e filmou e acabou, não fez mais nada. mas na rede social só passa um minutinho, né? O treino é uma hora, aí a gente tem que ver o que o cara faz nos outros 59 minutos. É verdade, só que dá aquela, né, você fica na sua cabeça assim, por será? Esse um minutinho é suficiente para pirar, né, Varejão? Você fica nessa, você começa a olhar as coisas, mas aí depois, Raulzinho, eu vou te dar um conselho, cara, continua fazendo o seu, mantém o foco aí, faz o que você acha que tem que fazer, talvez faça um pouco a mais aí de condição física, porque a técnica você vai, você tem e vai voltar rapidinho, porque quantas vezes você ficou, sei lá, por mais que ficou duas semanas, foram duas semanas, que quando você voltou, você falou assim, pô, cara, eu estou bem, estou melhor aqui, é que a galera aqui, então vai ser desse jeito, fica tranquilo. Valeu. Marcelinho, o que você pode falar sobre o aspecto mental, né, porque essa pausa não é voltar só a melhor forma física, mas é recondicionar a cabeça também, nesse momento de dúvida que todo mundo está passando, como é que, você que é mais experiente aí, o que você pode falar? Mais experiente para não falar mais velho, né, Vê? Obrigado pela parceria. Sou amigo, amigo, toca aqui, parceiro. Tamo junto. Tamo junto. Eu acho o seguinte, eu acho que isso que o Raulzinho falou, que ele, desde a época de garoto dele, não fica mais de duas semanas sem tocar uma bola, e eu acho que existe uma situação que é a voluntária, ou a que você é pressionado ou obrigado a fazer. Então, por exemplo, se você está, eu passei uma época em que eu ia direto do clube para a seleção, chegou um mês, eu tive férias, aquele mês me fez muito bem. Agora, você ficar dois meses trancado em casa, tendo que fazer exercícios, que a gente sabe, que você, era uma pergunta que eu ia fazer para o Raulzinho, depois ele pode me responder, o quanto ele acha que ele está longe dos 100% que ele estaria, se ele estivesse treinando. Então, a gente pega, por exemplo, vamos dar um exemplo da temporada da NBA. A temporada da NBA, ela dura cinco, seis meses para você chegar num playoff e disputar o playoff intensamente. Teve uma quebra aí de dois meses no meio da temporada, não vai ser um mês que vai fazer com que esses jogadores voltem a ter a mesma condição. E aí, o que o Varejão falou com relação ao Antetocompo, vai ter um desequilíbrio muito grande, porque o Antetocompo, por exemplo, não tem quadro na casa dele, mas o Lebron tem um ginásio com tudo que você pode imaginar. Ele gosta de falar, e eu acho que ele tem que falar mesmo que ele passe o exemplo, ele investe um milhão e meio por ano para cuidar do corpo dele, quer dizer, ele tem tudo preparado para isso. Então, quem foi pego? Lógico, não tem como, como eu falei, é uma situação inusitada, ninguém prevê isso, não existe um protocolo, não tem como você saber o que fazer, vai ser prejudicado. Eu acho muito confuso essa ideia de que a NBA possa voltar com um período de treinamento curto, para depois jogar todo mundo no lugar. Pode até vir a acontecer, mas eu acho que o nível de jogo vai estar bem mais baixo do que estaria no normal. Paulo, o que você pensa a respeito daquilo que, de como a pandemia pode afetar o basquete? Imagino que você esteja conversando também com pessoas do seu ciclo, que estão aqui no Brasil jogando, enfim, a Liga Feminina tinha terminado há pouco, mas enfim, o que você pode falar? Bom, acho que de uma maneira geral, o esporte vai ser muito comprometido, não só os atletas, os eventos, a economia, o que gira em torno disso tudo. Eu faço uma analogia aí com a questão de emagrecer e engordar, para engordar é rapidinho, para emagrecer... Obrigado por falar isso. É difícil, então, a gente que joga, quem jogou, sabe que você ficar três dias sem fazer nada, quando você volta, você já... não é a mesma coisa, imagina 60 dias, 90 dias, sei lá quantos dias que isso vai durar. Então, eu acho que os homens do negócio, eles pensam muito no negócio, eu acho que pensam um pouco nos atletas. Para mim, tinha que cancelar tudo, volta, acaba, volta depois, porque não vai ser em três dias, uma semana e 15 dias, que todo mundo vai entrar em forma. Não vai, vai ter aí uma pré-temporada, para que todo mundo esteja dormindo, bem. E aí, eu acho que vai ter lesões, vai ter um monte de coisa que poderia ser evitado, né? Então, mas assim, a gente sabe que o esporte virou um negócio, o esporte hoje gera empregos, gera muito dinheiro, é algo que, às vezes, vão passar por cima, vão pensar muito no atleta por conta disso. Então, é complicado. Eu acho que a gente que fica aí, às vezes, 15 dias de férias, ou parada, a gente sente o retorno, como é difícil voltar, né? Tudo bem que as bolinhas caem no primeiro treino, mas depois... o primeiro cai. Depois, só dá airball, começa a dar dor no corpo. Então, Paula, eu tenho o mesmo pensamento que você, que eu acho muito difícil, na temporada, por exemplo, da NBA, voltar, o tempo não é, não tem um tempo justo para isso, mas eu acredito muito na intenção, né? Você falou muito bem que o basquete hoje é um negócio, o esporte hoje é um negócio e movimenta muito dinheiro e emprega muita gente. Então, se a NBA, que sempre tem posturas positivas com relação a tudo que acontece, se ela resolver voltar dentro de uma condição melhor, pensando nisso, pô, eu vou estar empregando mais gente, eu vou estar favorecendo muitas famílias que se eu terminar a temporada agora, eu vou prejudicar. Se for esse o pensamento, se for esse o raciocínio, se for essa a visão para se tomar essa decisão dentro de uma segurança, eu acho ok, eu acho válido. Agora, não pode ser um negócio à frente de tudo, né? Existe aí, e eu acho que esse momento está provando para a gente que o que importa mais do que qualquer coisa na vida é a saúde. Sem saúde, você não é nada, você acabou a sua vida. Então, assim, isso tem que ser valorizado sempre, mas agora acho que ficou mais em evidência para todo mundo isso. Agora, com relação ao esporte ser um negócio, é a questão da intenção da decisão que vai ser tomada. Por exemplo, os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos foram cancelados depois de muita pressão, porque eles não estavam querendo cancelar, eles fizeram uma reunião, todo mundo lá, domingo... Estavam mandando os atletas continuarem treinando como se nada estivesse acontecendo, isso era impossível. Vamos treinar, né? O que me chamou a atenção... Exatamente. Num domingo, teve uma reunião toda do comitê organizador e ele chegou à conclusão que seria tomada uma decisão um mês depois. Dois dias depois, depois da pressão de todos os atletas do mundo, comissão de atletas internacionais, eles cancelaram as Olimpíadas. Quer dizer, ali estava muito claro para mim que era uma visão mais de negócio do que de saúde. Iam tentar até o limite. Quando houve a pressão do grupo importante, que é a parte que tem muita voz, que são os atletas, aí eles deram um passo atrás. Mas eu acho que a NBA tem um pensamento um pouco diferente com relação a isso. E aí, já emendando aqui um assunto que eu queria ouvir a opinião de todo mundo, a NBA, ela vai se sustentar. A NBA, a hora que ela voltar a acontecer, ela gera muito dinheiro. O que a Paula falou e eu concordo, principalmente no nosso país, é a dificuldade que a gente vai ter com os patrocínios nas ligas principais, lá na Elite, mas com tudo que vem por trás, todos os eventos, a Paula falou em eventos, categoria de base, não sei se a lei de incentivo vai continuar sendo feita da forma que ela existe hoje e possibilita tanta gente com o seu nome ajudar tantas outras pessoas, quer dizer, isso me preocupa muito no Brasil, não sei você. Principalmente, Marcelinho, porque a gente não sabe como essas empresas que apoiam o esporte vão voltar, a gente está vendo a sobrevivência também da economia e como é que essas empresas estão se planejando, corte, corte de salários, corte de pessoal, então tem muitas empresas envolvidas nesse sistema todo que é o esporte, então é uma incógnita esse futuro, principalmente aqui no Brasil. É, porque no final das contas o dinheiro que é investido no esporte aqui no Brasil muitas vezes é um dinheiro que está sobrando, entre aspas, no negócio de uma empresa, fala assim, eu quero posicionar minha marca investindo aqui no esporte. a gente não está, a gente está no momento em que todo o recurso que estiver disponível vai ser concentrado no foco do negócio, então não vai sobrar dinheiro para você colocar em eventos esportivos, então é uma preocupação mesmo grande, principalmente aqui no Brasil, se até os times grandes, vamos falar de futebol, que é o grande esporte que tem apoio, que tem repercussão, que tem investimento, se até o futebol está sofrendo, e clubes menores não sabem como vão fazer para continuar suas temporadas, alguns correm risco de fechar as portas por um tempo, imagina então nas outras modalidades. Raulzinho, queria ouvir você sobre outro aspecto, GM e comissão técnica à parte, vocês entre os jogadores, o que vocês têm conversado a respeito dessas possibilidades? Porque assim, vai jogar, todo mundo da Conferência Leste vai jogar na Disney, todo mundo da Conferência Oeste vai jogar trancado lá em Las Vegas, talvez a temporada não continue para não prejudicar a próxima, porque se continuar essa vai encavalar a seguinte, então, enfim, vocês entre os jogadores, como é que vocês têm discutido essas situações da NBA? Raul? Eu ia até comentar isso, eu acho que tem muitas opiniões diferentes, tem atletas que falam que não quer voltar a jogar, acho que é muito arriscado, vai colocar em risco as famílias, vai colocar em risco muita gente, tem jogadores que já falaram publicamente, que querem voltar a jogar, o LeBron, o Chris Paul, todos falaram que querem de alguma maneira voltar e terminar essa temporada, então assim, é uma mistura, eu acho que de opiniões, tem os jogadores, por mais que vai ter, se a temporada acabar, vai ter uma redução de 25% do salário de todo mundo, acho que os jogadores não estão, tem a maioria, vou falar assim, a maioria não está nem preocupado com isso e quer realmente que, não que quer que termine, mas eles não se sentiriam confortáveis voltando na temporada agora, sem um remédio, sem uma vacina, sem nada que possa te dar uma segurança, de falar, se você for infectado, se você, alguém na sua família, a gente vai ter um remédio, vai ter isso para ajudar, então acho que a maioria dos jogadores estão com esse pensamento, e o meu pensamento é esse também, eu acho que eu estou um pouco preocupado, se tiver que voltar, lógico que primeiro, fisicamente, poucos jogadores estão preparados, acho que esse tema do vírus também é o que está mais deixando os jogadores com um pouco de medo de voltar, então acho que tem muitas opiniões diferentes, mas no final das contas, igual o Marcelinho e a Paula falaram, a decisão não é dos jogadores, e tem muitas outras coisas envolvidas, muitos empregos, tem os donos dos times que estão perdendo muito dinheiro, não só com o time da NBA, mas com os outros negócios que eles têm também, então assim, tem muita coisa envolvida que às vezes a gente não sabe, por mais que a gente tenha reunião com o comissário da NBA, reunião com a associação dos jogadores, acho que tem muito mais coisas envolvidas do que só a opinião dos jogadores. A situação ainda está muito fluida, muito incerta, me ocorreu uma coisa aqui, queria ouvir você primeiro, Varejão, acho que todos podem falar, porque todos passaram por isso em algum momento nas suas carreiras, quando você está, você não pode jogar, porque se você está machucado, você fica ali preocupado com o seu corpo, para que quando o seu corpo estiver em dia, você volte, agora você está saudável, e não sabe quando vai voltar, é difícil administrar essa situação, não é muito difícil, e voltando um pouco, só para eu falar ali no que vocês estavam falando antes, eu acho que essa parte, tipo assim, vai voltar a temporada esse ano, não vai, e se voltar, beleza, vamos lá, daqui dois meses eles falam, vai voltar, como que vai voltar? Vai liberar para todo mundo ir para o ginásio, assistir o jogo, todo mundo de máscara, vai ter que sentar três cadeiras um do outro, beleza, está liberado, mas o ginásio é para 20 mil, a gente só libera para 10 mil, ou para 5 mil, como é que a gente vai escolher esses 5 mil, quais são os 5 mil que vão entrar, entendeu? Como é que a NBA vai fazer isso? Ou não entra ninguém? Às vezes, porque tipo assim, porque o cara fala, senta um aqui, três cadeiras para baixo, outro três para baixo ali, outro três para baixo, beleza, mas e aí, como é que vai ser? Será que isso também é bom para o esporte? Será que vai ser bom? E aí, nisso eu até coloco uma situação que é, o contato com o funk é uma coisa que a NBA preza tanto, né? E, assim, autógrafo, foto, aquela saída, na hora que você está indo para o vestiário ali, o cara encosta em você, sabe? Você é próximo, o jogador é próximo do fã da NBA, como é que vai ficar isso? Mas, em cima disso, Anderson, em cima do que você está falando, o estudo que está sendo feito pela NBA para voltar seria sem público, eles estão falando em 15 mil testes para poder fazer, terminar a temporada. eu acho que seria um momento para você terminar a temporada e até com atenção aos fãs. Hoje não dá, hoje não dá. Eu estou falando de um cenário futuro de melhora, daqui a um mês e meio, dois meses. só que isso que o Raulzinho falou faz sentido também, tem todo o interesse por trás, o que vale é a intenção do que está por trás disso tudo. A gente quer fazer a Liga acabar para ter um campeão, para satisfazer os fãs do basquete, ou a gente quer fazer de qualquer jeito porque a gente precisa disso, desse retorno financeiro. Então, acaba sendo isso aí. Mas, Marcelo, e isso aí, o Adam Silver tem falado, em todas as entrevistas, as reuniões que eles tiveram, que eles tiveram com a gente, eles falaram que eles não vão pegar testes de pessoas necessitadas, eles não vão ter nenhuma intenção de dar uma atenção especial aos jogadores, dar uma atenção especial à gente. Então, esse pensamento, eu acho que a NBA, igual você falou, é uma liga que não tem, é uma liga que pensa muito mais no todo, na saúde dos fãs, na saúde dos familiares. Então, acho que eles não iam colocar a gente em risco, por mais que o Adam Silver falou, falou assim, mesmo que a gente comece a temporada e tenha jogadores testando positivo, a gente não vai poder parar a temporada, porque a gente não sabe até quando que isso vai durar. Será que se durar isso, vai demorar dois anos para ter uma vacina? A gente não pode parar dois anos e não fazer nada. Então, assim, sei lá, é muito, é uma coisa que ninguém nunca tinha passado por isso e é muito difícil, assim, de você falar qual que é a decisão. Tudo muito novo, né? Para todo mundo, né? É, mas, assim, eu acho que a NBA não ia pegar testes de hospitais ou pegar máscaras de hospitais ou deixar pessoas necessitadas sem esses materiais e dar os materiais para os atletas, porque a NBA tem que voltar. Eu acho que isso a NBA não faria. Eu vi um texto, uma matéria, uma matéria dizendo que é uma guerra, estamos vivendo uma guerra, né? E a gente, eu pelo menos, nunca passei por isso, por essa situação. Primeiro a gente reconstrói, né? Depois a gente, a gente cuida do que está acontecendo, depois você vai reconstruir tudo isso, né? E também lendo sobre tudo que a gente está vendo aí, foi uma guerra que, ao invés de virar guerra, veio de uma forma que a gente mudou muito comportamentos, né? A gente viu que a gente estava... A gente estava acabando com esse planeta, né? A gente viu que era um consumo exagerado. Hoje eu vejo... A gente não precisa de tudo que a gente tem no nosso armário de roupa, né? Hoje o que a gente está fazendo? Se abastecendo com comida. E nós estamos gastando com isso. Então, eu acho que é um momento que não... O basquete é um esporte de contato, é um esporte que não vai dar para você ficar jogando tênis, um lá ou um aqui. Então, eu acho que é pensar na vida das pessoas que estão ali. E sei lá, a gente que está dentro do esporte, a gente acha que todo mundo gosta do esporte, todo mundo assiste esporte. Mas não está acima do bem e do mal isso, né? Eu acho que agora é o momento de recuar. Ok, vamos ver a NBA o ano que vem. Eu sei que tem um monte de tarado aí que está louco porque parou a NBA, mas, gente, eu acho que agora é hora da gente colocar o negócio nos trilhos para depois pensar em... Por mais que vai ter um prejuízo aí, que vai e já está tendo um prejuízo, mas eu vejo isso com muita irresponsabilidade. É colocar eu não poder falar que eu não quero entrar na quadra. Como é que vai ser isso, né? Eu não estou confortável para fazer isso e sou contratado por alguém que está mandando o que eu tenho que entrar na quadra. Eu acho que é um momento bem diferente do que já se viveu até hoje, né? E tem que ser tratado de forma diferente. Fala, Farião. Eu acho que a NBA não voltou ainda porque, claro, é como o Raulzinho falou, eles não vão colocar ninguém em risco, né? Eu acho que você tem razão no que você falou, Paula, que tem que pensar nas pessoas, tem que pensar que pode... Pô, você pode jogar ali, mesmo que todos os jogadores, vamos dizer, os 450 jogadores, eu acho que é uma coisa assim que a NBA tem. Todos vão lá e fazem o teste. Ninguém tem nada. Mas e aí? Quando eles voltarem para casa, se tem alguém deles lá, da família que está indo trabalhar, volta, tem o contato, e aí, de novo, né? Eu acho que por isso que a NBA não voltou ainda. Eu acho que a NBA está levando do jeito que está porque é uma liga muito forte, tem muito dinheiro. eles podem fazer, eles podem se dar o luxo de continuar esperando e trabalhando nos bastidores, fazendo a coisa certa, caso apareça uma vacina, por mais que vai demorar um tempo e tudo mais, mas se tiver alguma coisa que dê para eles a certeza de que nada vai acontecer, eles vão voltar. Se não, eles vão acabar. Então, eu acho que eles estão segurando para isso, né? Mas o que eu acho que existe aí, o que você falou, Paulo, tem muito tarado, tem, do basquete e tal, mas eu acho que não é só o basquete, né? Eu acho que são todos os esportes. Esporte, de uma maneira geral, né? E o futebol, gente? Não, futebol, basquete, né? Vôlei, todos os esportes. Eu acho que... Fórmula 1? É um entretenimento muito, muito assim, que afeta muito todos, de alguma maneira, né? Muita gente. Hoje em dia, pô, todo mundo... Você vê o tempo inteiro, as pessoas, pelo menos assim, eu tenho mais acesso a isso, porque eu estou envolvido com esporte, né? Mas você vê, pô, não tem... As pessoas falam assim, pô, não tem um jogo na televisão, não tem um... Sei lá, falta, né? Um futebol, um campeonato brasileiro, o NBB, o NBA, o que for. Então, é... Acaba... Frustrando, né? Deixando as pessoas, assim, irritadas e tudo mais. Mas tem que tomar as precauções devidas e fazer as coisas com a cabeça certa. E você falou, Paulo, em comida, né? Que a gente está pensando muito em comida. E a dor de cabeça que é quando chega em casa, né? Porque eu aqui, no meu caso, eu tenho um amigo que está podendo me ajudar e ele vai lá e faz as compras e tal, porque eu não estou saindo de casa por causa da minha filha, recém-nascida, cinco meses e tal. Eu e minha esposa, não, acho que nós somos do grupo de risco, eu sou atleta, ela também tem uma imunidade muito boa e tudo mais. Só que o que acontece? A comida chega, a compra chega. Garagem. Está lá na garagem. O que eu preciso? Beleza, frutas, verduras, todas essas coisas. Pego tudo, jogo tudo dentro da pia. Sabão, encho a pia, lavo tudo. Cara, é uma coisa que, tipo assim... Você passa uma hora e meia desinfetando as compras. Não, e todas as sacolas, eu estou com álcool passando em todas as sacolas, em todos os produtos. Tem coisa que, como eu compro água, água não, o que eu faço? Beleza, água tem aqui ainda? Eu deixo na garagem. Falam que o vírus pode ficar vivo até três dias, até alguma coisa assim, no máximo três dias. Tem gente que fala seis horas, doze horas, depende de onde ele está, se é que existe o vírus ali. Depende do tipo de superfície, enfim. De superfície. Cara, eu deixo na garagem. Tipo assim, eu deixo lá três dias, o que eu posso deixar? Dois dias, beleza. Precisei pegar? Vou lá com desinfetante, o que for, com álcool, com grifo passo. Cara, é um momento assim que, querendo ou não... Mudou nossos hábitos, né? Que isso, que isso. Mudou completamente. Eu vou falar uma coisa aqui, que pode até ser, sei lá, quantas vezes você chegou a maçã do mercado, chegou, sei lá, a manga, ou o que for, daqui, aqui é da rua. Aqui não dá nada, não. Aqui no interior, a gente fazia isso, né? Pega na manga, tira a terra. Eu também, eu fui criado assim, ó. Caiu a manga. E agora? Agora, a gente tá acostumado a comer bolo de aniversário em que alguém soprava em cima. Né? Agora, meu, isso aí é veleno puro, não pode. É, é, cara. Eu sou criado assim também, Paulo. Eu fui criado assim, ó. Goiaba, tá no chão, pegou, só... Tira um pouco da... Só tira pra não comer terra, né? E pronto. É isso aí, acabou. Manga, o que for. Não tem dessa. Ô, Varejão, mudou muito, né? Você descobriu alguma habilidade nova que você não tinha? Você descobriu na quarentena, na pandemia, não? Cara, eu nunca fui de pegar... Sempre tirei fotos, assim, com todos os meus sobrinhos, né? Filhos de amigos e tal, bebês e tudo mais. Mas era aquela coisa assim... Sabe quando você parece que tá pegando... Vou quebrar. É, vou quebrar. Tipo, todo... Cara, com a minha filha, é impressionante. Minha prima me falou isso um dia. Quando é seu, muda tudo. Cara, pego, não sei o quê, faço tudo que tenho que fazer. Então, acho que essa é a habilidade aí que eu descobri. E você, Raulzinho, descobriu alguma habilidade nova aí nessa época de quarentena, não? Cozinhar, por exemplo? Não sei se você já cozinhou. Cozinhar, é. Assim, eu sempre cozinhei, mas não tanto igual agora. Acho que... Eu tava até brincando com a minha namorada. Eu passo mais tempo na cozinha do que em qualquer outro lugar. Porque eu acordo... Eu não posso sair pra restaurante, nada mais, tento não pedir comida fora. Então, acordo, cozinho o café da manhã, como, limpo. Só isso aí já dá uma hora, uma hora e quinze. Já tá na hora de pensar no almoço. Aí eu descanso, sei lá, meia hora e já tenho que pensar o que eu vou cozinhar pro almoço. Então, abro a geladeira, isso, 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 já faço o almoço, cozinho limpo e mesma coisa pra janta. Então, assim, eu tenho cozinhado bastante. E pra falar a verdade, até é gostoso, assim, porque você acaba meio que entrando no clima ali de cozinhar. Então, você para de pensar em vírus, em basquete, em qualquer outra coisa. Então, assim, tem sido meio que meu passatempo. É cozinhar e... É, eu pensei que você ia dizer que tinha... Eu pensei que você ia dizer que tinha descoberto a habilidade de cortar cabelo. Tá? Essa aí é a habilidade. Claramente não. Não tenho. Eu não fumo. Eu não fumo. Eu não fumo dois irmãos, né? Um segura e o outro corta. O outro segura e o outro corta. Foi a sua namorada aqui. Eu corto o seu, você corta o meu. Então, foi a sua namorada que te deu esse presente aí, né, Rãozinho? Foi. Mas, assim, foi com a minha direção. Eu falei, não, corta um pouco aqui, raspa um pouco aqui. Aí, no final, não tinha nem como eu ficar bravo com ela. Aí, ficou isso aí, né? Ficou legal. Mas tá ótimo, Rãozinho. Ela fez o que você tinha mandado, né? Eu devia ter ligado pro varejão antes, falado, varejão, como que você faz com o seu cabelo? Que aí ia ter... Não, não, não. Faz isso aqui, você, Marcelinho, descobriu alguma habilidade especial na quarentena, não? Não, legal. O Marcelinho gosta do churrasquinho. O Marcelinho gosta do churrasquinho top. Mas é bom para o outro churrasqueira? Top. Top. Então, o que eu tenho feito aqui, Everaldo, para diferenciar dia de semana e final de semana, todo sábado eu faço churrasco. Isso para a gente lembrar que é sábado, lembrar que é final de semana. Mas eu, outro dia, eu e a minha esposa, a gente entrou numa de... A gente tem uma varanda aqui, que o Alzinho e o Anderson conhecem. Você vai conhecer também. A Paula, se estiver pelo Rio, está convidada também. Obrigada. Que tem um deck. Vale a pena, Paula. Vai lá. É a gourmet? A varanda gourmet? É, uma varanda gourmetzinha. Cara, para limpar aquilo, eu nunca dei tanto valor para a Lígia, que é a nossa pessoa que ajuda aqui em casa. Nossa senhora, foi uma trabalheira. O que ela faz em duas horas, a gente fez em dois dias, mais ou menos. Mas eu tenho visto muita série, muito filme, tenho me ocupado mais assim. Nós vamos entrar nesse tema já já, porque tem uma grande série sobre o basquete, que está fazendo um sucesso tremendo aí. Não sei se todos estão vendo, mas a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Queria só fechar esse ciclo de novas habilidades na pandemia. A Paula, aprendeu alguma coisa nova na quarentena, Paula? Então, eu sou de uma família de... Estamos em quatro filhas, e minha mãe, todas cozinham muito bem. Eu nunca... não sei, não gosto, não quero, aí aprendi a fazer feijão, que eu não sabia. Estou aprendendo e criar coisas, fazer coisas. Arroz você já sabe, não? Tá. Arroz eu sei. Eu aprendi uma técnica também. E é a minha especialidade, arroz. Então, aprendi que é cozinhar. É cozinhar com a tampa meio destampado, entendeu? É. É aberto, é meio aberto. É meio aberto. E depois que termina, antes de passar o garfo, você tampa ela, você deixa cinco minutinhos. Depois que já cozinhou, você deixa mais cinco minutinhos ali tampado completamente. Eu ponho no forno. Você põe no forno? Eu tampo e deixo no forno, deixo lá para acabar de... E aí, natação. Foi uma coisa que eu fui meio que obrigada fazendo mais atividade do que eu fazia antes da pandemia. E aí, descobri a natação, não consigo ficar sem, mesmo com esse friozinho. Eu todo dia estou lá meia horinha fazendo meu aeróbico. E é isso. Filmes, livros, vendo aí, passar o tempo, fica lavando louça. E caminhada lá no sítio, morrendo atrás das vacas. Eu não sei se todos estão vendo, ou viram, estão vendo a série The Last Dance, ou o arremesso final e tal, que fala sobre o Chicago Bulls que conquistou lá dois tricampeonatos e tem como ponto central o Michael Jordan. Imagino que por causa do bebê você não esteja vendo nada, né, Varejão, direito, assim? Não, para falar a verdade, eu tenho escutado as pessoas falando muito sobre The Last Dance. Para falar a verdade, eu não vi, Everaldo, não estou vendo. Então, mas tem um aspecto interessante, mesmo sem você ter visto, que eu queria ouvir você a respeito. Em um dos episódios, o Michael Jordan fala sobre o quanto é difícil ser o Michael Jordan, porque ele basicamente não tem sossego. Quando ele sai do quarto do hotel, ele tem algum compromisso. Então, um dos episódios mostra lá, ele repetindo várias vezes uma mesma cena, até que o diretor que está gravando aquilo se dê por satisfeito. E eu transporto, e aí eu queria ouvir você, é aí que você entra na conversa, eu transporto isso para a realidade do LeBron James. Eu fico imaginando como deve ser difícil ser o LeBron James na medida que você não tem sossego, você não pode ficar na resenha, você teve sempre algum compromisso com o patrocinador, com alguma coisa, e você conviveu tantos anos com o LeBron em Cleveland, você deve ter presenciado alguma coisa nesse sentido, né, Varejão? Não, com certeza. Esses caras que são acima da média, esses caras que, LeBron, Michael Jordan, acho que muita coisa também com o Steph Curry lá no Golden State Warriors. Eu já falei uma vez para o LeBron assim, cara, eu acho que eu não conseguiria ser você, eu falei para ele, porque é o que você falou, Geraldo, acaba um treino, tem uma gravação, acabou a gravação, tem não sei o quê, porque para o cara conseguir estar focado 100% no basquete, mesmo com tudo isso acontecendo em volta dele, todas essas obrigações, por mais que tenha todo o luxo, o cara tem um carro esperando ele, sai dali, vai direto para o local, chega lá, faz o que tem que fazer, depois vai para o outro, mas são muitas coisas, e acaba cansando isso, e onde o cara vai, desceu do elevador no hotel, quando está no saguão do hotel, alguém vê, todo mundo quer, todo mundo quer tocar no cara, todo mundo quer uma foto, todo mundo quer alguma coisa, então, esses caras normalmente têm que ter segurança, 24 horas com eles, para todos os lugares que eles vão, tem um ou dois caras com eles, segurança, sobe o elevador, desce o elevador, leva na porta do quarto, o cara não está nunca sozinho, para ir no restaurante, ele senta na mesa dele, o segurança senta por ali em algum lugar, por perto, está sempre olhando se tem alguém querendo filmar, fazer alguma coisa diferente, tirar a privacidade do cara. Só para ilustrar isso que você está falando, eu terminei de ver a série hoje, GV, você já deve ter terminado também, não sei se a Paula e a Rolzinha já viram. Faltam 9 e 10 para mim, faltam os episódios de hoje e eu não consegui ver ainda. Também, 9 e 10. Eu vou dar um spoilerzinho, então, só para ilustrar o que o Anderson está falando, o Michael Jordan, ele perde o pai assassinado, e a figura paterna que toma lugar do pai é o segurança, é o chefe da segurança dele, e ele fala muito sobre isso nos últimos episódios, então, só para você, para ilustrar isso que você está falando, da proximidade que existia, ele tinha que ter um cara na segurança dele 24 horas por dia com ele e acabou sendo, se tornando um grande amigo e uma figura paterna para ele. Bom, eu achei, eu estou achando sensacional, não pelo que ele foi, pela figura, nós que vimos, pelo menos minha geração viu muito o Michael Jordan, eu acho que desmistificou muita coisa que era oculta, e eu acho que mostrar os bastidores, mostrar o que realmente é no dia a dia, que nós sabemos, não na proporção que esses caras do nível, como o Michael Jordan, o Lebron, o Magic Johnson e outros, mas quebra um pouco e você vê ali o grande, o verdadeiro campeão, porque o cara ele comandava tudo, se ele sentia que o cara que jogava com ele estava amolecendo, não estava dando tudo, ele estava no pé, então assim, você vê que o cara nasceu para aquilo, porque qualquer outro tinha desistido no meio. É muita pressão, é muita pressão, uma liderança absurda, e assim, para mim, em alguns momentos, eu achei ele até muito individualista, acho ele mascarado, acho ele grosso com o grupo, mas isso fez a diferença, ele ser assim fez a diferença, então achei muito legal o documentário, porque ele mostra um outro lado que as pessoas não conhecem, nem nós conhecíamos dele. Raulzinho, e o legal disso, fala Marcelinho, o legal disso é que o documentário acho que só é o sucesso que é, porque o Michael Jordan resolveu abrir e se abrir, porque ele é muito reservado, sempre foi um cara muito reservado, e ali ele contou tudo que ele viveu, como ele enxergava as coisas, então isso, para a gente que ama o basquete, e eu vivi a época do Michael Jordan também, poder entrar ali por trás das câmeras e ver tudo que estava acontecendo, cara, foi emocionante. O cara é humano, né Marcelinho? Exatamente, e o episódio que ele fala, eu me emocionei, eu chorei vendo, o episódio que ele fala sobre, que ele termina pedindo até um break, pede para parar, que ele fala sobre a liderança, perguntam para ele se as pessoas iam enxergar ele de uma forma diferente agora, porque exatamente o que a Paula falou, mostrou um Jordan, às vezes um pouco mais agressivo, até às vezes extrapolando um pouco o limite, e aí ele carregou esse fardo, mas sabendo que era importante para ele poder chegar onde ele chegou, então assim, ele me parece ser um cara super legal fora da quadra, mas dentro da quadra ele se transformava naquela postura de vencedor, de liderança, e muitas vezes até comprava briga com alguns companheiros, dirigentes, para que fosse vencedor, então cara, é uma série muito legal para quem ama esporte, realmente. É uma série legal não só para quem é fã de basquete, não só para quem é fã de basquete, porque a história é muito bem contada, então você não precisa ser um iniciado no basquete, você não precisa ser um especialista, não precisa ter acompanhado a carreira do Jordan para se interessar pela série, porque ela é como se fosse uma novela, ela tem heróis, tem vilões, tem conflitos, tem disputas, tem tudo isso que faz a gente se interessar por histórias, então, ah, mas eu nunca acompanhei basquete e tal, pode acompanhar porque vale a pena. E o vilão está claro na história, fica bem claro a relação do Phil Jackson nisso tudo, não só com ele, mas com a equipe, e às vezes a gente fica naquela coisa, ah, o técnico tem que ser o melhor, o estrategista, o técnico que, bom, mas o cara, ele sabia o que fazer com a equipe, como falar, com quem falar, que jeito falar, e ele era muito humano, né, o Phil Jackson, então, acho que também ele entendia esse lado do Michael Jordan, esse papel que o Michael Jordan tinha de liderança, então, assim, muitas vezes a gente fica nessa coisa, ah, aquele cara é super bom treinador, mas é QE, não existe o QE, né, que é o emocional, é na porrada, coisa, não sente o grupo, não sabe lidar com o grupo, eu acho que o Phil Jackson dá uma aula em relação a isso. Às vezes não é só a bola, né, é a capacidade de administrar as emoções do elenco lá dentro do vestiário. Muito bom isso aí que você falou, Paulo. Fala, Varjão. Impressionante, impressionante não, né, claro, que vindo de você, a gente, você sabe muito de basquete, foi a jogadora que foi, não foi à toa, mas, com certeza, o Michael Jordan deixou o Phil Jackson, né, entre aspas, deixou ser o técnico, dele, liderar ele, e o Phil Jackson entendeu que ele tinha que deixar o Michael Jordan ser o Michael Jordan, daquele jeito dele ali que iria liderar o time daquela maneira pra ganhar. Foi tanto que eu, eu não assisti tudo, mas eu vi algumas coisas, tem um lance que ele libera o Dennis Broadman pra ir pra Las Vegas. Isso, pra Farra. Por 48 horas, ele volta depois de 58 horas. Tudo bem, não sei se, se é uma coisa assim, é uma coisa maluca isso, né, de você pensar um cara do seu time, porra, não vou olhar pra ele e ele falou, tá maluco? Você tem pra curtir dois dias? O cara precisava daquilo. Ele precisava daquilo. Então, acho que o técnico, quando ele entende e conhece o grupo que ele tem também, porque ele também tem que conhecer o grupo e saber do potencial do grupo dele. Ele não pode ser o técnico, ah, não, eu vou ser o legal aqui, vou deixar todo mundo à vontade, fazer o que quer, não, também não pode. Ele tinha esse controle do grupo, ele entendia a maneira de todo mundo pensar e ele deixava os caras serem ele pra maximizar os caras. se eu deixar o Michael Jordan jogar desse jeito, ele vai ser muito melhor do que ele era antes de eu chegar aqui. Só que o Michael Jordan acho que fala que ele não gostava do Phil Jackson no início, que ele implantou o triângulo lá, o jogo diferente. É, porque a bola saía da mão do Jordan. Isso aí. Só que, como a Paula falou, ele foi um cara que sabia o grupo que tinha, como tirar o máximo de todo mundo e uma coisa que eu, um cara que eu vi fazendo isso, que é bem tranquilo e tal, foi o coach Kerr, Steve Kerr. Ele fazia justamente isso com o Klay Thompson, com o Steph Curry, KD, Draymond Green, tipo, ele deixava os caras à vontade, jogando da maneira que eles têm que jogar. Ninguém nunca viu o Steph Curry fazer o que ele tá, ninguém nunca viu ninguém fazer, né, no basquete, o que o Steph Curry fez nos últimos, sei lá, cinco anos ou mais. Aquelas bolas que, tem uma bola que é engraçada que ele tá batendo assim, aí que de cabeça baixa, ele entra no garrafão, meio que sai assim, e já gira arremessando, aí tá o Chris Paul e tem um outro cara por perto. Então o coach Kerr faz assim, ó. Aí, pum. Não pode falar nada, né? Ele conviveu muito nessa época, né, com o Phil Jackson, ele jogava, então tem atletas que absorvem algumas coisas do técnico, eu, eu zero, por isso que eu nunca vou ser treinador e nada mais, tem jogadoras que além de estar ali jogando, absorve, aprende, e eu acho que aprendeu muito aí, levou até umas porradas no Michael Jordan. Ô Raulzinho e você, o que que você viu da série, o que que te chamou a atenção? Então, eu não terminei ainda, é, por estar em casa aqui, só tem uma TV, e ter que dividir a TV com a minha namorada, não dá pra... Ô, conta a outra aí. Basquete o dia inteiro, mas assim, quando ela... Vamos ajudar o jogo... Manda entregar aí. Mas eu acho até bom, porque durante a temporada não precisa alguém em casa que fique falando de basquete, é bom ter alguém que não saiba o que que tá acontecendo, que não falha muito de basquete, mas eu assisti um pouco que ela até gostou, igual o Everaldo falou, tem de tudo, né? Tem briga entre os jogadores, tem... É igual uma série de TV, mas assim, acho que o que ficou marcado pra mim foi o foco dele, sabe? Ele tinha o objetivo de ganhar e ia fazer tudo o que precisava pra ganhar. Seja, sei lá, xingar o companheiro de time dele no treino, assim, ele não tinha... Ele não tava preocupado com o que os outros iam pensar dele, não tava preocupado se o companheiro ia gostar dele, não ia como pessoa, ele tava ali pra ganhar. E ele tava... Colocava o foco dele inteiro todo pra isso, né? Então, tem até passagens dos três primeiros episódios que eu assisti que ele não saía, que o pessoal, que ele encontrou companheiros de equipe no quarto com bebida, com mulher, e ele, como um rookie, né? Acho que qualquer rookie que no momento ia falar, oh, NBA ia se juntar e tudo mais, acho que ele saiu no momento, o foco que ele tinha pra ganhar, acho que ninguém conseguia tirar, né, esse foco dele. E era, se precisava brigar com o diretor do time, ele brigava, então, assim, eu achei legal essa parte dele. Eu não cheguei, como eu assisti só três episódios, eu ainda não cheguei em outras partes, mas é o que ficou marcado pra mim. E também acho que pra gente que, principalmente pra mim, pro Varejão, que teve no meio da NBA, a gente vê muita coisa que aconteceu com a gente, sabe? Coisa dos diretores, general manager, às vezes, reuniões, e você tá em boatos de troca, você tá tendo que treinar, tendo que olhar o cara a cara com o general manager, sabendo que ele por trás tá ali falando com você pra mandar você pra outro time, sabendo que você tem uma família, que você tem, sei lá, seus amigos na cidade, então assim, isso também eu achei legal pra ver como eles lidam, como os jogadores nessa época já lidavam com isso e como a gente também passa por isso. Uma coisa legal dessa série é o acesso absurdo que a produção teve e o que acontecia nos bastidores. Tudo que acontecia dentro do vestiário do Chicago Bulls tinha uma câmera lá, então assim, o que eles tinham de material, de informação, era muito legal. A gente já tá caminhando aqui pra reta final, passou assim, já temos uma hora de papo e passou assim. Tem duas perguntas que chegaram através do chat, uma eu queria direcionar mais pra Paula e pro Marcelinho porque eles estão no Brasil e estão vivendo essa realidade. Tem muitas reprises entrando no ar na televisão brasileira de jogos dos quais vocês participaram. Outro dia eu vi a Paula lá na final de Atlanta 96 contra os Estados Unidos. Mostra aquele jogo que a gente tomou uma piaba. Eu não mostro que a gente jogou bem, jogamos o Olimpíada inteira bem, mostra a gente perdendo de 25 pontos dos Estados Unidos. Só passa um vôlei também, nossa. teve o Mundial de 94 também. Vocês se divertem revendo os jogos de vocês, nessa situação? Você evita de ver? Bom, pelo jeito você estava vendo, né, Paula? Não, eu não vi. Eu não vi porque até coloquei, falei, não vou ver, piaba do caramba, não andei. Jogadora que me marcou, outro dia eu estava assistindo um documentário, estava vendo a TV, ESPN, eu estava assistindo e apareceu um documentário da Ruth Bolton que jogou contra a gente. E era um documentário bem pesado, o marido batia nela, foi uma relação complicada. E aí chega um momento que começa a falar dela na seleção, não sei o que, e chega na Olimpíada de 96. E aí ela fala que a missão dela era me marcar naquele jogo. E a treinadora falou assim, quero que você descubra a pasta de dentes que ela está usando. E pelo jeito ela descobriu, infelizmente. Essa mulher me agarrou, eu não fiz nada no jogo, não andei no jogo, foi uma desastre. Infelizmente. E a medalha de prata é aquela coisa, você sai com uma derrota, mas foi uma medalha incrível para a nossa geração. Sensacional. E dois anos antes vocês tinham ganho delas também no campeonato mundial. É, elas estavam mordidas e aí se prepararam para jogar em casa. Agora vamos pegar aquelas brasileiras. Mas foi muito legal de qualquer forma. A pergunta sobre essa história de rever os jogos antigos é do Lucas Anari aqui no chat. E você, Marcelinho, porque está reprisando a campanha brasileira também, reprisou a campanha brasileira em Londres, por exemplo. Você se interessa por ver essas reprises? Eu me interesso bastante. Inclusive, eu fiz até, a gente tem feito lá no Sport TV as prés, uma live, a gente faz no perfil do Instagram do Sport TV, meia hora antes do jogo. Eu fiz uma outro dia com o Celinho, com o Ertas, mas essa do jogo contra a Austrália, em Londres, a estreia, foi um dos jogos que eu, inclusive, pedi para que passasse. A gente fez uma pesquisa entre todos nós do Sport TV para indicar alguns jogos, eu indiquei esse, porque era a volta. Mas eu não lembrava que eu tinha jogado tão mal esse jogo, porque eu parei para assistir. Eu falei, cara, como é que eu pedi para passar esse jogo? É isso, Paulo, não caiu uma bola, acho que eu chutei sete bolas, então caiu uma. Eu falei, caraca, meu filho que não tinha visto o jogo direito, viu agora, mas vai mais o que vai ter do pai. Gente, eu vi um jogo de vocês, eu vi um jogo de vocês, um finzinho, acho que foi em Londres, estavam todos vocês. A Rússia? Eu não sei, mas assim, meu, que time que vocês tinham, que elenco, quantos atletas bons e, nossa, passou, passou, não deu para mais. Aquela bola da Rússia dói até hoje. A dificuldade, né, Paulo, a dificuldade que é para ganhar uma medalha de prata, que você conseguiu isso, juntamente com a seleção naquela época. A gente sempre fala que a diferença entre cair nas quartas de final ou oitavos, o que for, e conseguir uma medalha ou até ser campeão é muito pequena, são pequenos detalhes, é muito próximo. A diferença do primeiro para o oitavo, ela é mínima, é um jogo que você foi mal e o outro time que talvez não seja melhor que o seu, foi bem, você perde. Não tem, não é playoff, não são cinco jogos, sete jogos. daqui uma semana você voltar e jogar, né? Eu tenho certeza que se tivesse outro jogo, que nem esse aí, do jeito que a menina te marcou, se você fosse lá assistir o jogo, ela me marcou dessa maneira, beleza. Quando eu pegar a bola e ela vier para me defender, eu vou cavar uma falta dela aqui. Pronto, você vai cavar duas faltas dela ali e você vai tirá-la do jogo. Próximo jogo a história é diferente. Então, infelizmente, foi dessa maneira, né? A linha é muito tênue, né? Ô, Varejão, doeu mais para você o Brasil e Rússia de 2012 ou o Brasil e Argentina de 2016? Rapaz, eu estava jogando lá, né? Em 2012. Eu acho que 2012 não foi um jogo que decidiu, assim, de estar dentro ou fora, né? Foi um jogo que a gente perdeu, o jogo praticamente ganho, mas a gente acabou perdendo no final ali, por isso que basquete é um esporte sensacional, tudo pode acontecer até o último segundo. Eles fizeram a bola lá no final e tal, acabaram ganhando o jogo. O jogo da Argentina eu estava, eu fiquei de fora, infelizmente, eu não joguei essa Olimpíada, eu estava com uma hernia de disco, mas eu estava lá assistindo. Foi duro, viu? Foi, machucou, porque era um jogo praticamente ganho, é um jogo que a gente estava com uma diferença bem, é uma diferença de 10 pontos, eu acho, faltando pouco tempo e de repente os caras fizeram umas bolas e tal, no final eles com ataque tinham que fazer uma bola de 3, chutaram, erraram, pegam um rebote, passam no Oceano e metem uma bola de 3 que fica pingando no aro, cai, prorrogação e aí acabou perdendo. Eu acho que esse jogo no Brasil, por ser Argentina e dentro do Brasil, foi mais duro. E para você, Raulzinho? Também, acho que da Argentina foi bem pior, acho que igual o Borejão falou, estando em casa, é um jogo que estava praticamente ganho, uma bola espírita lá, que acho que foi o Nocioni que arremessou da Zona Morta, acabou levando para a prorrogação e perdemos, ficamos fora, por causa desse jogo, a gente não foi nem para a segunda fase, então, com certeza, foi mais duro que o jogo contra a Rússia. Marcelinho? Eu acho que, eu estava em 2012, não estava em 2016, mas, mesmo não estando em 2016, é como se eu estivesse, porque era a mesma geração ali, eu sou de uma geração intermediária, então, eu fiquei velho demais para essa galera e era jovem para a anterior. E doeu, o jogo da Argentina doeu, porque a gente veio batalhando, muito tempo, e batendo sempre na Argentina, batia na Argentina e parava. Foi assim, mundial de 2002, pré-olímpico de 2007, pré-olímpico de 2003, se eu não me engano, e sempre batendo na Argentina. Quando chegou o Mundial da Espanha, a gente vence a Argentina por 20 pontos, inclusive o Ruzinho botou o jogo no bolso, não é, Ruzinho? Aquele dia, jogou muita bola. É como se a gente estivesse marcando o território, falando assim, acabou, agora daqui para a fim a gente vai tocar e vocês vão sentir. E aí o jogo do Rio, a gente estava nessa pegada, a gente abre uma diferença, a gente jogou muito melhor, eu acho que o nosso time era melhor até que o time argentino, só que a gente não conseguiu segurar o resultado, e aí custou até a nossa classificação. Então, mesmo não estando, eu senti muito esse jogo de 2016, muito mais que em 2002. Eu acho também, Marcelinho, em cima disso aí que o Marcelinho falou, a gente sempre meio que batia ali e parava na Argentina. Eu acho que uma coisa que aconteceu também com o grupo, nessas competições, foi que a gente, em várias ocasiões, não pôde ter o grupo completo. A gente sempre, ou era uma lesão de um, ou sei lá, o problema de contrato do outro, ou sempre alguma coisa. E essa sequência a Argentina pôde ter com a seleção deles. Desde, pô, eles jogaram 15, 20 anos juntos, desde as categorias de base foram subindo. Então, isso foi muito importante para eles. E também, não fomos só nós, que paramos ali na Argentina, mesmo com todas essas coisas. O mundo inteiro. A Argentina, uma geração incrível, que ficou aí como top 3, 5 do mundo por muito tempo. Tem um cara lá que... Está, né? Continua, né? Tem um cara lá que se chama Ginobili, que ele fez para aquela geração. Claro, a geração deles, não tem o que falar, muito boa e tudo, mas o diferencial ali, o cara que resolvia, na hora que precisava, era ele. Para a gente caminhar para o encerramento aqui... Vai, Paula. Depois eu tenho uma última pergunta para cada um, por favor. E a bebê? Ah? Está lá, com a mamãe. No final, você traz ela, se puder, não vai acordar, mas criança sempre ajuda a aumentar a audiência, então se você puder trazer, ajuda a gente. Raulzinho, uma última para você, chegou aqui pelo chat do Carlos Gabriel. Qual foi o jogador mais difícil de marcar que você encarou na sua carreira aí? Eu acho que para mim foi o Westbrook. Eu tenho essa pergunta, sempre me fazem essa pergunta e eu sempre conto a mesma história. Eu lembro minha primeira temporada que eu estava jogando mais, comecei a destitular e a gente teve um back-to-back contra o Oklahoma. Então a gente jogou contra o Oklahoma em casa e no dia seguinte em Oklahoma. Eu lembro que o primeiro jogo em casa, o Westbrook estava fazendo de tudo. me jogava poste baixo, sexta, parava na linha dos três, metia, e eu não sabia o que fazer, porque ele é muito mais rápido, não só aqui, não só jogando contra mim, mas do que, acho que a maioria dos jogadores da NBA, ele é muito mais rápido, mais forte, mais explosivo, então para mim foi muito difícil marcar ele nesse jogo, tanto é que no jogo seguinte, no dia seguinte, eu nem entrei. o técnico me colocou no banco, não joguei o jogo inteiro, foi o único jogo da temporada que eu não entrei no meu primeiro ano, então assim, acho que isso ficou marcado para mim, então para mim foi o jogador mais difícil que eu tive que marcar na minha carreira. Legal. Paula, como é que você vê o futuro, esse futuro próximo agora, imediato, em razão da pandemia, os desdobramentos, a repercussão disso, para a organização do basquete brasileiro? Nenhuma liga específica, mas desde categorias de base, as ligas masculinas e femininas, qual você imagina que vai ser o impacto da pandemia no basquete brasileiro? Já está acontecendo, né, Iveraldo? A liga masculina já encerrou, feminina está ainda aguardando um pouco, mas eu acho que a tendência também é... E a gente está vivendo um momento em que eu acho que a gente ainda não percebeu o que está acontecendo de verdade no país, né? Não sei, eu acho que houve um relaxamento total e a gente achou que nesse momento a gente já estaria um pouco mais tranquilo, já pensando de um jeito diferente, já podendo sair, mas infelizmente ainda muita gente ainda não acordou para o que está acontecendo de verdade, então é uma incógnita, eu acho que a parte de categorias menores já era algo difícil, né, para o país, a gente está com muito problema na base e sei lá, eu acho que neste momento nós precisamos pensar na saúde e na fome que está chegando, né, muita gente já com problemas de não ter o que comer, então eu acho que tem muitas coisas mais importantes do que de repente seguir com um campeonato. Lá no Instituto Passe de Mágica, como é que vocês estão trabalhando também com a pandemia? Como é que fazer para manter a garotada? Eles foram dispensados desde o dia 16 de março, a gente está fazendo aulas virtuais e no YouTube, eles vão, acessam, mas é muito difícil pegar a criança e ficar olhando o que você está fazendo, os educadores estão em casa, estão montando circuitos e coisas que tem em casa mesmo, mas a gente está sentindo muita dificuldade. Os lanches que a gente tinha para os eventos, o recurso do lanche, a gente acabou comprando cesta básica para as famílias, porque como não está tendo atividade nem os eventos, a gente acabou optando por o consentimento do Ministério, que ainda a gente está trabalhando esse ano com recursos da lei de incentivo, então é muito difícil, não dá para a gente prever a volta, esse ano ainda a gente não sabe quando volta. Marcelinho, eu sei que você tem um M4 nas escolas também, como é que as coisas estão por lá? Cenário muito parecido com o que a Paula falou, a gente encerrou dia 13 de março, teve que suspender as aulas, porque a gente está dentro das escolas municipais e a gente tem feito através das nossas redes sociais, a gente tem nossos professores criando sempre atividades dentro de casa para manter os alunos. A gente se falou muito hoje sobre saúde mental, mais do que a questão física em si, do exercício, você está fazendo alguma coisa que você gosta, descontrair um pouco, só que a realidade nossa é muito difícil dentro do projeto, então muitos não têm nem acesso às redes sociais, então nós conseguimos criar grupos de WhatsApp, nós temos assistência psicológica, temos uma psicóloga e uma assistente social que estão em contato direto, seja pelo WhatsApp ou seja pelo telefone com as famílias, conseguimos também com os nossos parceiros, a gente tem o BV e a Estácio como empresas que patrocinam o projeto, que foram muito importantes nesse momento, entenderam, e conseguimos dar um cartão que vale três cestas básicas para três meses, então a gente está tentando, doamos mais algumas cestas básicas para outras famílias que nem estão no projeto, a gente está tentando nesse momento difícil ajudar a todos, é um momento duro para todo mundo e a gente tem que fazer a nossa parte, quem tem condição de fazer um pouquinho mais, eu acho que tem que vestir essa camisa e fazer. Você também tem o seu trabalho no Instituto Anderson Varejão, não é Anderson? Tenho sim, Evaldo, na verdade a gente estava organizando, fazendo todos os ajustes para dar início para esse ano, e aí acabou que veio a pandemia e tal, e a gente teve que parar, então a gente está, como aí o Marcelinho falou, a Paula falou também, a gente está num momento de aguardar para ver como que vai ser assim que voltar tudo. Tá certo, bom, tomara que as coisas se resolvam da melhor maneira possível que a gente possa retomar. Bom, estamos caminhando para o final aqui, queria muito agradecer vocês e é hora, como o pessoal diz lá nos debates de política, é hora das considerações finais, aquela mensagem, se ficou faltando falar alguma coisa, é agora, falem agora ou calem-se, não para sempre, mas até uma próxima oportunidade, Raulzinho, queria começar com você aí, e vai buscar a mulher, vai buscar a filha, a gente tem que ser, ah, peraí, para tudo, já estava nanando, já estava nanando, papai, vocês estão me acordando, ah, melhor, terminar a melhor coisa, terminar assim, olha, você não precisa falar nada, só mostrar, só deixa ela aí, é, é isso aí, só deixa ela aí, vamos ficar olhando, para ver se faz alguma cara que o Anderson faz aí, igual, rodar aquela babada, né, ainda bem, ainda bem, Raulzinho, que ela puxou a estência, igual o seu estência, puxou a mãe, viu, se fosse a cara do pai, se fosse a cara do pai, ia dizer que tem saúde, e é isso que importa, mas graças a Deus, é a cara da mãe, Varejão, obrigado por ter interrompido a sua rotina, nesse momento tão especial, para você, ter reservado uma horinha, para conversar com a gente aqui, tenho certeza que os fãs do basquete, adoraram, todos nós gostamos muito aqui, obrigado por ter nos atendido, foi muito legal, viu, que é isso, papo muito bacana, estou sempre à disposição, vocês sabem disso, até a Serene, veio curtir aqui, um pouquinho com a gente, foi muito bacana o papo, pena que foi uma hora só, a gente tem muita coisa para falar aí, a gente pode fazer a parte 2, os caras ficam fazendo essas lives aí, de molejão, de música, que dura 4, 5, 6, 7 horas, a gente tem que fazer uma, lá na frente, depois que tudo passar, um churrasco do Marcelinho Machado, a gente fica 6 horas no ar lá, combinado, tem que fazer, tem que fazer o café da manhã, do Raulzinho aí também, a gente começa no café da manhã, do Raulzinho, e termina no churrasco do Marcelinho, o direito da participação, do stand-up da Paula, e a Paula faz o arroz, a Paula faz o arroz, stand-up, é, porque assim, você tem alguma, você pode, você tem alguma, que você pode contar, Paula, para a gente encerrar aqui, não? Esse microfone meu, tá que nem o vergonha do Varte, não, mas eu tô com o mesmo aqui, tá tudo bem, tá vergonha do Varte, o cara achou que a mulher, tava traindo ele, aí falou, vou, vou dar uma de migué, vou ficar dentro do armário, vou, vou esperar, 9 horas da manhã, toca a campainha, tudo escurinho, lá na sala, ele só olhando de dentro do armário, de repente, entra o Varte, amigo dele, o Walter tá pegando minha mulher, e vai, ela tava toda já pronta, com uma camisola, pegou um uísque, 9 horas da manhã, ó, puto dentro do armário, né, de repente ela começa a tirar a camisola, tirou o sutiã, tirou a calcinha, ele lá de dentro do armário, ai, que vergonha do Varte, ele não tava preocupado, que tava sendo traído, ele ficou com vergonha, essa foi a mais levia, né, você sabe, vergonha do Varte, é muito bom, vergonha do Varte, Paula, tá que nem meu microfone aqui, que vergonha do Varte, esse microfone, quando eu fico campeão mundial, querida, obrigado, espero que você tenha se divertido, tanto quanto o pessoal em casa, foi muito legal, foi uma delícia, valeu, não vai embora, nós temos que tirar uma foto, não desliga ninguém, ninguém fecha o chat, aí que ainda tem que tirar uma foto no final, o chefe Sam me avisou, Raulzinho, obrigado também por separar uma hora do seu tempo aí, pra falar com a gente, tomara que as coisas caminhem, se for o caso de caminhar pra um retorno, que retorne com segurança, e que você possa voltar a jogar basquete, o mais importante é a saúde, mas se tiver que voltar, que volte com segurança, e que a gente consiga voltar a se divertir com a NBA nessa temporada, se não for o caso, a próxima temporada tá aí, tá tudo bem, obrigado mesmo por ter atendido a gente, um abraço, viu? Valeu, Everaldo, acho que foi um prazer, né, tá aqui falando, batendo papo com vocês, e acho que, lembrando um pouco de histórias, comentando, falando de basquete, do dia a dia, do momento que a gente tá passando agora, igual o Anderson falou, vamos ver se a gente marca uma parte 2, aí, que foi bem bacana. Chegou recado aqui do tio Geraldinho, do Raulzão e da dona Cláudia, tá, todo mundo tá vendo, tá, comentando o seu cabelo, tá? Acho que meu, não, acho que eles tinham visto já, meu tio não tinha visto, mas meu pai, minha mãe, a gente tem falado sempre, mas é, minha família é coruja, né, tá sempre acompanhando, e torcendo, mandando energias positivas, então sou, tenho a sorte, né, de ter a família que eu tenho. Legal, muito bom. Marcelinho, valeu, foram só duas semanas como parceiro de trabalho até agora, antes que a pandemia desse um breque em tudo, mas deixa estar, em breve estaremos juntos mais uma vez, e obrigado por ter estado com a gente também nesse papo aqui. Valeu, Evey, foi um prazer estar com todos vocês, é sempre muito bom falar do que a gente gosta, por mais que seja um momento difícil que a gente está vivendo, mas a gente consegue descontrair um pouquinho, como o Raulzinho falou, contar as histórias, e fica o recado para que todos possam se cuidar, né, ter muita serenidade, mas ao mesmo tempo seriedade para enfrentar esse momento, e já já eu não diria, eu tenho falado sempre isso, Evey, não é voltar ao normal, já já a gente vai voltar a um novo normal, a gente vai ter que se adaptar, mas vai passar, e a gente tem que ter pensamento positivo, estar ativo, e com a cabeça boa. Valeu. É isso aí. Obrigado a Marcelinho Machado, a Magic Paula, o Anderson Varejão, o Raulzinho, e a você que esteve acompanhando mais essa transmissão ao vivo, segunda-feira que vem, dia 25, o Fórum 360 Live, sobre esporte pós-pandemia, vai trazer as participações do Renan D'Ausoto, do Flávio Canto, da Samia Halage, com mediação da jornalista Vanessa Rich. Obrigado a todos que estiveram com a gente, e até a próxima. Tchau. Tchau.